Olá, boa noite a todos. Eu sou Diolo Dias, sócio líder da área de Risk Advisory Solution, o RAS. Queria dar boas-vindas à nossa websérie do KPMG Risk Journey. Hoje aqui é o nosso segundo evento. Terça-feira tivemos uma presença ótima aí, muitas pessoas, e já nessa quinta-feira para o segundo evento. Quem está aqui comigo hoje é o André Coutinho, ele é o nosso líder de advisory no Brasil e na América do Sul. Ele está com muita experiência em todos os temas que nós estamos tratando aí no decorrer do mês. E o Lúcio, que é o nosso especialista e líder de financial risk management na KPMG e financial services também na área de riscos. A nossa apresentação hoje, ela vai ter dois temas relevantes aí. A gente vai ter a parte de cyber especificamente, e vamos falar o que não foi contado. O Leandro falou para a gente, tinha algumas coisas aí que ele estava aguardando para falar só hoje. E que ele é o nosso sócio líder de cybersecurity na KPMG do Brasil. E a Samara, que é a nossa sócia diretora, que trabalha com a LGPD, vai falar um pouquinho também de proteção de dados, muito além aí da LGPD também, com a experiência que a KPMG tem neste tema. O que é que nós temos aqui, pessoal? Na terça-feira nós tivemos nosso primeiro webinar aqui, que é a presença do Sidney Ito. Acho que muitos de vocês conhecem aqui. O Ito é o nosso chairman, o nosso CEO do ACI. Ele falou stop in emerging risks, principais riscos do ambiente de negócio. Acho que teve uma conversa aí muito interessante. a quantidade relevante de perguntas que a gente teve que em algum momento falar pessoal desculpas, mas a gente não quer estourar o tempo. Mas acho que a gente guardou um bom tempo aí para perguntas e respostas. E a gente pediu para o Leandro e para a Samara também o mesmo tempo aí, para a gente ter essa interação que foi relevante. Hoje nós vamos falar de cyber especificamente, LGPD. Acho que depois de um ano de pandemia, todo mundo aí, ou muitas pessoas trabalhando de casa, a Romox, o que mudou, o que é importante, como afetou o nosso dia a dia, quais os riscos que nós temos que nos atentar aí. Leandro e Samara vão falar um pouquinho disso. Semana que vem, voltamos para falar de como prevenir, prever e prevenir os fatores de risco aí. Muito relevante também, com essas mudanças que nós tivemos no último ano, como que a gente faz para se prevenir que isso não aconteça novamente. O tema do momento, ESG, uma questão de impacto, impacto. E aqui um tema que nós estamos falando também de como que nós calculamos o impacto de ESG, como que você chega no número de ESG. Esse é um tema super relevante também. Acho que vamos tratar disso na semana que vem. Na outra semana também, já também muito linkado com o que a gente vai falar hoje, mais especificamente em fraudes e golpes, riscos emergentes. Então, o nosso time aí de Forensic, investigações, junto com o nosso time também um pouquinho de Cyber, vamos falar especificamente dessa parte de fraudes e golpes, o que tem de novo aí no mercado, como a gente consegue se prevenir, qual a nossa experiência no caso também. Dia 22, os nossos desafios de riscos financeiros e Open Banking. E aí o Lúcio, acho que vai ser um dos palestrantes também do assunto, com os nossos outros especialistas aí. Vai ter uma parte muito focada em Financial Services, mas também focar em outros setores também, mas um tema super relevante para a gente falar. Um tema também que é super relevante para a área de risco é a gestão de terceiros, então Third Part Risk Management. Como nós fazemos gestão de terceiros, o que é relevante para a companhia, o que você tem que se preocupar, quais são as suas responsabilidades, qual a responsabilidade do terceiro, risco de margem, regulatório, o que pode respingar na companhia, vamos tratar desse tema também. Se eu não estiver enganado aqui, a gente vai ter uma visão também um pouquinho de legal também, quais as responsabilidades da empresa e como a gente consegue colar controles para reduzir isso também. No dia 29, a penúltima, como a gente fala um pouquinho de continuidade de negócio e avanços das operações digitais e remotas, como as tecnologias emergentes, a sua implicação na gestão de riscos, a gente vai falar um pouquinho de gestão de riscos e a tecnologia como ela está inserida nesse tema. A gestão de riscos foi um tema e continuidade de negócio que todo mundo falou, acho que um ano e dois meses atrás, especificamente no começo de março, quem tinha plano de risco, quem não tinha na pandemia, como que a gente fazia um plano de continuidade de negócio, será que nesse plano tinha pandemia? Acho que aqui agora vai ser uma boa conversa também. E a última, para a gente fechar aqui o plano geral, é a gestão de riscos 2.0, é como que a gente faz a conexão de tudo aqui, uma gestão de riscos aqui corporativo. Antes de passar para o Coutinho, para ele falar um pouquinho, eu queria também já pedir desculpas para a nossa mudança da agenda. Nós fomos pegos de última hora do feriado em São Paulo, então a gente achou melhor postergar também a agenda, e a nossa intenção era fazer todos no mês de abril. Mas a gente achou melhor também atender os feriados, que todos pudessem cumprir o que foi pedido, e jogamos um para frente, e conto com a compreensão de todos. Obrigado, Coutinho, obrigado por estar com você. Boa tarde. Boa tarde, Diogo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E, realmente, como o Diogo disse, essa série da KPMG, Risk Journey, já no primeiro encontro mostrou, realmente, a que veio, como se disse, uma excelente apresentação do Sidney Reito, uma sessão interativa, de perguntas e respostas também, muito bacana, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. trabalho com o Leandro há muitos anos, a Samara também vai falar aqui sobre a LGTB. O que sempre me chama a atenção nas apresentações do Leandro é que, de uma certa forma, ele meio que apavora a gente, contando um pouco do que está acontecendo no mercado. É claro que não é o objetivo dele, mas é porque, efetivamente, nos últimos anos, a questão de segurança cibernética e a confiança exigida em todas as empresas em relação a esse assunto, tem sido uma demanda cada vez mais alta. A gente percebe, por exemplo, que em quase todos os trabalhos que a gente faz, o assunto de cibernética acaba entrando. Hoje em dia, é bastante demandado dos nossos clientes, dos nossos projetos de risco, de auditoria interna, de compliance, que a gente também faça, e, obviamente, dos projetos de tecnologia, que a gente faça essa avaliação do risco cibernético. Acho que foi uma importância crescente dessa necessidade de maior confiança no mercado atual. O CEO global do Google disse que, em relação à privacidade, que a privacidade não deveria ser, não deve ser um artigo de luxo, não pode ser um artigo de luxo, então você não deve ter cuidado com os seus dados, simplesmente porque isso é uma coisa nice to have, não é uma obrigação, e acho que isso vai ficar muito claro aqui com as apresentações que nós temos. E esse assunto de dados tem, cada dia, mais feito com que as empresas se preocupem com esse assunto, porque dados acabou virando um dos grandes ativos que as empresas possuem hoje em dia. Elas trabalharam bastante colecionando esses dados, pensando no uso dessas informações, seja para os seus processos internos, ou até principalmente de como esses dados podem ser utilizados para melhorar os produtos, a comunicação com o cliente. E até mesmo por isso se mostra a extrema relevância de você ter todo o cuidado com a privacidade desses dados. se falou muito durante a pandemia, as empresas estavam muito preocupadas com isso. Eu posso perguntar ao meu colaborador sobre questões de saúde que ele tem, de comorbidade, por exemplo, isso está de acordo com a LGPD, não está de acordo com a LGPD, pode, não pode? Então, são temas que estão sempre colocados aqui à mesa, e, obviamente, é superimportante que a gente possa ter um fórum como esse para apresentar o que a PMG pensa em relação a esse assunto. E eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês para acompanhar aqui a apresentação do Leandro. E, ao final, a gente volta aí na parte de perguntas e respostas. Então, é isso, Leandro. Primeiro passo para você, boa sorte na apresentação. Tamara, boa sorte. Vou estar aqui acompanhando. Obrigado, Coutinho. Boa noite a todos. Eu não vou trazer uma visão do terror hoje, Coutinho. Eu procurei trazer slides um pouco mais brandos. Na verdade, o tema a gente poderia falar em 8, 10 horas tranquilamente desse assunto, como a gente fala em outras séries da KPMG. Mas a ideia aqui é trazer um pouquinho de Cyber Risk na perspectiva daquilo que a gente tem visto, que o mundo tem enxergado, e, claro, o que os nossos executivos das nossas companhias têm trazido. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado a vocês que se inscreveram aí na nossa série. Vou começar falando um pouco da percepção dos CEOs. Essa é uma pesquisa da KPMG muito recente. Ela veio, a primeira visão nossa ali no ano passado. E aí a gente fez um update agora em fevereiro e março de 2021 para entender um pouquinho como é que estava a percepção dos CEOs em relação aos riscos que eles entendem como mais iminentes nas suas companhias. E num tempo aí, entre julho e agosto do ano passado até agora, fevereiro e março, ou seja, a gente está falando de um pouco mais aí de 7, 8 meses, o cyber-risk que havia caído na lista de percepção dos CEOs, ele acabou voltando para a pauta, ou voltando a ser o assunto a ser falado nas companhias, porque muito se investiu em mudança de ambiente digital, mudança de ambiente tecnológico, a preocupação com talentos, ela ainda continua sendo muito perceptível para os executivos, mas ela passou, obviamente, àquele momento inicial de pandemia, para agora a preocupação ser direcionada a como a gente vai normalizar as nossas operações de maneira segura. Então, o risco novamente voltou a ser destaque, muito pelas mudanças que a gente observou nesses ambientes de tecnologia das empresas, e, obviamente, isso traz para a gente uma visão de que a gente precisa rever algumas coisas. Os nossos mapas de risco, com certeza, foram alterados, o nosso ambiente tecnológico foi alterado, e, com certeza, o assunto proteção passa a ser cada vez mais importante. Essa é mais uma pesquisa de 2021 agora, o Harvey Nash, que é especificamente com CIOs, onde a gente perguntou para esses executivos o que ou onde eles gastariam mais ou despenderiam investimentos em tecnologia nesse ano. Esse aqui é o extrato já Brasil, então são CIOs brasileiros, estão muito próximos da gente. E aí, os dois primeiros temas ali que chamam a nossa atenção têm a ver com o que eu acabei de comentar. Um, que é a experiência e envolvimento do cliente, que nada mais é do que o ambiente digital, que a gente está trabalhando, que a gente está tentando fornecer os nossos serviços cada vez mais em ambientes digitais, ou seja, gastar dinheiro para estar mais conectado com os clientes, com a sua experiência, e segurança e privacidade de dados. Tem dois fatores importantes, né? O primeiro eu acabei de falar, que é a evolução tecnológica nesse mundo digital. E dois, a privacidade acaba sendo, entrando nesse roteiro, porque muito se passou desde lá da sanção da LGPD em agosto de 2018, chegando agora praticamente com três anos aí de notícias de que a gente precisaria fazer algo em relação à privacidade. Samara vai comentar muito em cima disso. E muitas empresas ainda necessitando fazer investimentos. Muitos foram postergados, muitos se imaginam que a lei não pegaria, ou que ela não entraria em vigor nas datas que foram definidas. E agora nos parece que existe um residual de investimento a ser feito, a gente percebe isso no nosso dia a dia, não só para a privacidade, mas também manter os controles de segurança, porque afinal de contas a privacidade anda junto com esse ambiente de segurança cibernética. Então, o que a gente vê com tudo isso? O que a gente tem visto em relação a cyber risk no mercado? O que as empresas têm feito? Do lado esquerdo, eu cito um pouco do que nós temos visto. Do lado direito, o resultado prático disso nas companhias, nas empresas. A primeira coisa que a gente tem observado nos nossos clientes são fatores de risco ultrapassados. Fatores de risco, obviamente, se linkam aos riscos corporativos. E esses fatores de risco ultrapassados não permitem uma visibilidade dos executivos em relação ao risco residual real que a companhia enfrenta. Então, muito se fala de cyber risk e a gente debate muito a organização de riscos numa companhia. Porque, por exemplo, onde eu vou colocar KPMG o risco relacionado à privacidade? Eu coloco ele dentro de cyber risk, eu coloco ele em regulatório, eu coloco ele em compliance, eu coloco ele em risco de imagem. Obviamente que o cyber risk, ele permeia tudo. E, obviamente, que também o risco de privacidade permeia tudo. Então, essa baixa visibilidade ou os fatores de risco desatualizados fazem com que os executivos percam a visão do risco cibernético. Provavelmente, a gente vai ver um quadro cheio lá de vermelhos e riscos elevados dentro das nossas operações. Controles baseados em frameworks desatualizados. Óbvio que um controle é a resposta a um risco na maioria das nossas empresas. E o que a gente tem visto é que as empresas se prendem a frameworks de controle e aí entendam N frameworks de boas práticas, como ISO, como NIST, como COBIT, etc. O que acontece é que no final do dia você não responde de maneira eficaz utilizando um framework que está desatualizado. Utilizando algo que não serve para aquele ambiente digital, que não serve para o ambiente em nuvem, que não serve para a tecnologia IoT que nós estamos implementando em nossas empresas. Depois, arquiteturas muito frágeis, heterogêneas. Ou seja, arquiteturas de segurança que não são capazes de se manterem funcionais dentro de todas essas mudanças. As proteções se tornam, obviamente, ultrapassadas. Entendam aqui esse heterogêneo como realmente heterogêneo. Uma das nossas pesquisas de segurança mostrou que, em média, uma empresa tem pelo menos 18 soluções de segurança em seu arcabouço tecnológico, o que faz com que a complexidade dessa arquitetura aumente ao longo do tempo e que, com certeza, a gente não tenha visibilidade de tudo o que está acontecendo. A crença na proteção do perímetro. A gente tem falado muito que o perímetro virou a mesa de nossas casas, virou a mesa de nossa cozinha, virou a mesa do escritório. Não existe mais perímetro. E pessoas ainda acreditam que as proteções físicas que nós tínhamos em nossos escritórios, em nossos data centers, e tudo aquilo será capaz de evitar a materialização de um risco cibernético, o que, obviamente, faz com que a gente tenha ativos desprotegidos em toda a questão de proteção da companhia. Controles de acesso ineficazes, isso não é nenhuma novidade. Há 20 anos que eu estou na KPMG, há 20 anos que a gente vê o tema controle de acesso não funcionando, e nos parece que ainda as empresas carecem de atenção para o tema, e talvez uma estratégia voltada a isso, porque o coração de tudo que a gente fala de segurança está voltado ao acesso. Seja alguém que administra um sistema, seja uma pessoa que está acessando um outro sistema, um aplicativo de internet, seja aquele nosso cliente que tem uma identidade digital e está acessando um canal eletrônico nosso. A baixíssima visibilidade de atualizações tecnológicas, o que a gente observa é que as empresas elas observam atualizações do ponto de vista de negócio, eu preciso ter uma tecnologia melhor, mas, em contrapartida, esse ambiente mais complexo de tecnologias que facilitam a vida dos nossos consumidores trazem para a gente um banco de dados enorme de vulnerabilidades que não são corrigidas de maneira tempestiva. E sequer, muitas vezes, elas conseguem ser tratadas de maneira tempestiva. E, por fim, testes manuais de controle. Aquela coisa de controle, com qual frequência, com que periodicidade que eu vou testar aquele controle, e a minha equipe de auditoria vai testar o quê? Controles internos testam o quê? Meu consultor, o Dr. Russell Advisor, faz qual teste? A questão aqui é que isso traz para a gente uma baixíssima capacidade de identificar fraquezas em tempo hábil. Se a gente tiver controles de frequência anual, semestral, muito provavelmente os nossos testes não vão ser capazes de identificar essas fragilidades. Com tudo isso posto à mesa, do que a gente tem visualizado, nós procuramos desenvolver uma forma de contar diferente a gestão de risco cibernético. Uma forma de colocar à mesa o assunto de maneira ampla, sem que a gente use jargões técnicos. Eu vou procurar o máximo possível não usar nenhum tipo de jargão técnico e contar um pouco do que a gente desenvolveu. Essa metodologia da KPMG, ela é chamada de Cyber Risk Quantification, ela foi desenvolvida por nós, e eu digo nós porque ela tem a participação dos sócios líderes de todo o mundo. E o que a gente procurou foi tentar traçar algo que nos desse a visibilidade correta do risco e das proteções que a gente estabelece para conseguir, inclusive, mensurar retorno sobre investimento. Mensurar a capacidade de um determinado controle ou de uma determinada atividade de proteção em ser efetiva contra um ataque. E aí a gente tem aqui o alinhamento de negócios, que é o primeiro grande capítulo do que a gente está falando, de negócios e a expressão de risco cibernético, ou seja, falar a linguagem dos nossos executivos, falar a linguagem da nossa corporação. Muito se usa de frameworks com jargões padrão e que, aos poucos, quando a gente entra em nossas operações de negócio, a gente simplesmente não consegue mais mapear iniciativas ou necessidades de risco, porque a gente não está falando a língua do negócio. E, se possível, ter uma consistência do risco cibernético dentro das nossas operações de negócio. Transferir a visão para dentro dos processos das operações de negócio, porque tudo, hoje, numa companhia, é a entrega de resultados por meio dos nossos processos de negócio. Fazer com que ciber faça parte, a gente já tem visto muito disso, ciber é parte do modelo ágil de desenvolvimento de um produto da minha empresa. Aqui, a gente está falando diferente, está dizendo que determinadas operações de negócio, por serem específicas, heterogêneas ou homogêneas, têm diferentes qualificações de risco. E os executivos desses negócios, muitas das vezes, têm um entendimento melhor desse risco quando a gente está falando da linguagem dos processos daquela área. A consistência da definição do risco, definir aquilo que efetivamente a gente precisa monitorar, aquilo que efetivamente a gente precisa cuidar. Falar de cyber risk é um risco alto para a nossa companhia, isso não significa absolutamente nada, porque ele é alto para todas as companhias. Residualmente, se a gente for testar todos os controles e conectar dentro do risco cibernético todos os fatores de riscos que a gente tem na nossa companhia para a cibersegurança, eu aposto com todos aqui que ninguém vai mostrar um quadro para um executivo onde o risco saia do vermelho. Então, essa complexidade faz com que a gente tenha que empurrar para a segunda etapa, para o bloco 3 e 4, onde a gente eleva a capacidade da companhia em quantificar, como a gente quantifica isso, usando uma abordagem baseada em ameaças reais, ou seja, o que expõe mais o meu negócio, o que expõe mais determinados negócios da minha operação, e além disso, usar dados reais e dados estatísticos, sejam eles externos ou internos, e eu vou explicar daqui a pouco essa construção, para que a gente consiga calcular de maneira apropriada o que realmente funciona e o que realmente não funciona. E, por fim, obviamente, entender os benefícios do nosso modelo, esse modelo tem que ser retroalimentado, e aí, obviamente, a periodicidade tem que ser definida por cada companhia, isso depende muito do ciclo de dados, do ciclo de análises que a gente faz, mas, no final do dia, a gente entender o benefício, levar isso para os executivos e também informar as nossas limitações, a gente precisa de limitações, o modelo, nenhum modelo de quantificação ou de qualificação de risco, ele é invulnerável a qualquer tipo de falha, até porque a gente está falando de um ambiente extremamente dinâmico, então, a frequência com que a gente vai passar, principalmente pelo bloco 3 e 4, é a frequência com que o nosso negócio muda e com que as ameaças vão surgindo ao longo do tempo, justamente no mapeamento que a gente faz, usando dados, usando analítico, inteligência externa e interna das nossas empresas. Vamos falar um pouquinho agora de como esse modelo, ele acaba sendo construído de maneira um pouco mais detalhada. A primeira coisa que a gente costuma trabalhar é classificar os controles. A gente falou lá no comecinho, pô, Leandro, mas você está falando que a gente usa frameworks desatualizados. Sim, eu disse que a gente utiliza frameworks desatualizados, mas eu não disse que não é para utilizar controles, afinal de contas, a gente tem algumas formas de responder a risco. A gente tem a forma de responder a risco fazendo o compartilhamento dele, assumindo o risco e, basicamente, no fim, fornecer uma resposta através de um controle para que a gente emitisse. Então, aqui a gente trabalha com três grandes conjuntos de controle de segurança cibernética. Os primeiros, que são os controles de probabilidade, aqueles que reduzem a probabilidade de um ataque acontecer na nossa empresa, dele se materializar na nossa empresa. Pensem em N mecanismos de proteção que reduzem a chance de alguém ou o melhor raciocínio que vocês podem ter aqui é imaginem controles onde as pessoas gastarão mais tempo tentando fazer algo contra nós. Essa seria a melhor característica da probabilidade. Depois, a gente tem os controles de impacto, ou seja, se algo acontecer, estes controles entrariam em ação para reduzir o impacto desse risco ou dessa materialização ou dessa ameaça no nosso ambiente. E, por fim, os controles fundamentais são aqueles que apoiam a cadeia de controles, a cadeia dos controles de probabilidade e de impacto, que vão ser a fundação de toda a estrutura, mas que muitas das vezes vocês vão perceber pelo racional, eles não são capazes de diminuir de maneira percentual um determinado ataque na proporção ou no percentual que a gente espera de grandes controles que principalmente exigem grandes investimentos. Estimativa da eficácia dos controles. Depois que a gente fez todo esse mapeamento na etapa 1, a gente desce para a estimativa percentual da eficácia desses controles. Leandro, como a gente mensura a eficácia de um controle? Testando. E a melhor forma de saber a eficácia de um controle percentual e no modelo estatístico é testar, testar, testar o máximo que a gente puder para garantir que, um, a gente tem uma eficácia técnica, saber a eficácia técnica que é o quão bem o controle funciona para aquilo que a gente projetou, aquele controle. Dois, a maturidade, ou seja, o quão eficazes são os processos que permitem a gente melhorar esse controle ao longo do tempo, aquilo que a gente desenhou a fazer, como a gente conseguia melhorar esse controle e, por fim, a cobertura. Como esse controle está disperso no nosso ambiente? Eu vou dar um exemplo simples para todos, espero que vocês compreendam de maneira transparente. Cobertura significa que, há dez anos atrás, quando a gente fazia um teste de controle de acesso, por exemplo, privilegiado na nossa empresa, a gente costumava ir lá em meia dúzia de servidores e coletar as identidades, os acessos dos administradores do tal do domínio. Dez anos depois, o que é o domínio? Como que esse domínio se integra com a nossa cloud? Com os nossos ambientes de internet? Com o nosso ambiente de pagamentos que pode estar no outro player? A gente pode estar operando em três clouds diferentes. Como isso tudo é gerenciado? São todos controles diferentes, são todos controles de cobertura diferente e é por isso que, muitas das vezes, a eficácia desses controles ao longo da mensuração, ela também tende a ser flexibilizada ou tende a ser diferente e aí é que vem o contexto de negócio. Para que eu uso cada uma dessas tecnologias? Passando adiante, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do modelo de criação de cenários de ameaça, que é justamente aquele coraçãozinho que eu disse ali no primeiro slide da abordagem. Estabelecer critérios de ameaça significa que a gente capturar de ponta a ponta como uma ameaça pode se materializar na nossa empresa. Leandro, mas muitas vezes não é simples para uma pessoa entender de modelos de ameaça de cyber ou de segurança cibernética. Não, mas existem pelo menos 10 bons frameworks de modelos de ameaça de cyber existentes no mercado muito bem documentados que a gente pode perseguir para documentar isso. O que significa capturar essa cadeia toda? Significa imaginar que um ator tem um determinado objetivo. O ator é a pessoa mal intencionada. Ela pode ser um funcionário, ela pode ser um hacker na internet, ela pode ser um fraudador, ela pode ser qualquer tipo de pessoa que queira causar, materializar uma ameaça no nosso ambiente e transformar isso obviamente num risco. Pegar esse ator, imaginar o que ele pode fazer naquele contexto de ameaça, traduzir esse mapeamento de contexto de ameaça em como ele pode ser feito através de técnicas, exatamente o que vocês estão visualizando nessa imagem de baixo, uma ameaça, com qual passo, que técnica que ele vai utilizar para executar essa ação e depois quais seriam os controles que mitigariam ou quais seriam as proteções que mitigariam a execução de cada uma dessas técnicas. Aqui a gente tem um contexto boleano, que seria o E ou O, quer dizer, se eu utilizar uma determinada técnica, eu posso causar um determinado prejuízo, só que eu preciso de outra, ou seja, eu tenho mais complexidade na execução. Para criar o nosso modelo de dados, nós aplicamos modelos de integração, onde se eu preciso de mais de uma técnica, portanto, a gente mensura diferente a probabilidade dela acontecer dentro do nosso ambiente e a capacidade que a gente teria de identificar. Então, com isso, a gente montou, e vocês vão perceber, árvores, modelos em árvore para cada ameaça que a gente poderia ter no nosso ambiente com cada um dos conjuntos de controle. De maneira mais visual, é isso o que a gente começou a descobrir. Imaginem isso multiplicado por 100, por 200, por 300. Fatores de risco se plugam àquelas ameaças que materializam um determinado fator. E isso, obviamente, se pluga dentro do risco cibernético nas nossas companhias. As técnicas estão aqui embaixo e as caixinhas roxas significam os controles. Então, notem que eu vou multiplicando o modelo de aplicação de controles para minimizar a possibilidade de uma determinada técnica comprometer o nosso ambiente tecnológico ou o nosso ambiente e materializar uma ameaça, que, obviamente, está plugada no risco corporativo. Como é que a gente faz essa mensuração? Obviamente, como eu falei, testando, testando, testando os controles dentro dos modelos e fazendo, no passo 4, depois de todo o modelo construído, a ingestão de dados que nos dá uma visibilidade, uma probabilidade de que determinados ataques não vão acontecer ou que determinados riscos não vão se materializar em determinado período de tempo. notem também que é importantíssimo que a gente faça e eu não quero ser exaustivo aqui até por conta do nosso tempo, essas caixinhas roxas representam controles que podem se repetir em N ameaças. A contagem desses controles significa que determinado controle tem uma relevância maior para o meu ambiente. Se eu tiver aqui nessa primeira coluna vermelha, na segunda, na terceira e na quarta, dois controles que se repetem em todas, estes dois controles são capazes de mitigar as quatro ameaças. são capazes de mitigar técnicas que me trariam uma ameaça materializada no ambiente. E é justamente isso que a gente faz no próximo passo quando a gente vai falar da conjunção desses riscos. É isso que a gente espera no final. Da esquerda para a direita, dos maiores para os menores, na base vocês visualizam os controles e na frequência da coluna qual é o grau, o percentual que esse controle, seja de um teste manual, seja de ingestão de dados externos, seja de ingestão de dados internos, qual é o percentual que ele teria de capacidade para mitigar determinado risco no meio ambiente. E claro, o controle número um e número dois, os que estão indicados em verde aqui no comecinho, eles têm altíssima redução de risco. E entendam um altíssimo, uma variação entre companhia e companhia. Porque não posso dizer que um controle é capaz de mitigar 100% de algo. Nada vai ser 100%. A gente conseguiu estatísticas de 70%, 72%, 75%, o que para nós já seria uma característica para determinados controles muito marcante. E também, entendam que um controle não anda sozinho. Eu tenho lá no começo aquele fundamental que reduz a chance de alguém entrar. Eu tenho um segundo controle que se caso alguém entrar eu vou poder pegar ele mais cedo ou identificar o ataque ou responder aquele incidente ou enfim, fazer qualquer outra atividade que minimize aquele primeiro comprometimento. E por fim, eu deveria ter componentes lateralmente que não me permitissem que se essa pessoa comprometesse algo ela comprometesse o todo. Que ela conseguisse navegar por dentro do meu ambiente tecnológico. Então, aqui a gente prioriza os riscos junto com a priorização dos controles e estabelece um mapa factual daquilo que realmente a gente tem capacidade de mitigar e aquilo que realmente a gente está carecendo de mitigação. E não tem nenhum problema pessoal se a gente chegar aqui e dizer assim um, o controle 10 não tem a menor chance de funcionar na minha empresa. Só que o 10 o 11 o 12 o 13 o 14 o 15 não tem a menor chance de funcionar em empresa nenhuma porque eles não são capazes de minimizar determinadas ameaças. Ou seja, são controles que a gente tem nas nossas matrizes que não servem para absolutamente nada. Aí a gente teria que repensar a estratégia redesenhar onde a gente precisaria de outros controles e ao longo do tempo fazer a substituição por controles que seriam eficazes nessa mitigação. Eu contei bastante coisa, eu tenho uma limitação de tempo, eu adoraria falar 10 horas para vocês, a gente tem muito a contar, esse é um dos nossos estudos, por favor acessem, vocês vão ficar com, provavelmente com a apresentação depois, se não vocês podem acessar em tela agora o QR Code, é um dos nossos estudos, tem o nosso site, fica o meu contato, a gente tem muito ainda para conversar, quem tiver disponibilidade, vontade de falar um pouco mais sobre esse assunto, fala com a gente, eu vou passar agora a palavra para a Samara e ela continua para dar a super aula de além da LGPD para vocês, agradeço muito, se a gente tiver perguntas, vai ser um prazer responder no final, além dessas que vocês estão respondendo os nossos quizzes aqui e a gente volta no final para comentar um pouquinho sobre eles, tá? Obrigado, gente, passo a palavra para a Samara agora. Olá, boa tarde, pessoal, obrigada, Leandro, parabéns pela apresentação, como o Leandro falou, muitos insights aqui trazem horas de debate para a gente, né? E obrigada, Diogo também, Lúcio e Coutinho pela apresentação. Bom, pessoal, vamos conversar um pouco sobre a LGPD agora, privacidade e proteção de dados como um todo. Vocês devem ter notado que o nosso nível de maturidade aqui no Brasil começou a avançar, né? Se a gente pensar, quando a lei foi promulgada, ali em 2018, muitas das nossas dúvidas ainda eram conceituais, né? Para entender exatamente como que o conceito de dados pessoais se encaixava no nosso negócio, como que dados sensíveis se encaixavam nesse contexto, quem eram exatamente os titulares, quem era o DPO, afinal de contas, o Data Protection Officer ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais e com a aprovação da lei, com o início de uma série de atividades de conhecimento, de cultura, disseminação de conhecimento a partir da promulgação da lei, também da vigência, os times de privacidade, os profissionais da área, o mercado, as empresas começaram a ficar mais confortáveis com o tema, começaram a entender que essa lei, a LGPD, essa rede de regulamentação, ela não é, ela não tem um caráter inviabilizador, ela não tem um caráter de proibição de tratamento de dados, ou um caráter de dificuldade, né? Criação de obstáculos ou de dificuldades. O intuito da lei, a gente já percebe que é bem alinhado com um intuito econômico, com o mercado, relacionado com a realidade tecnológica que nós vivemos hoje e que o núcleo da nossa economia é o dado pessoal, né? E a ideia da lei é trazer todos esses mecanismos de governança que são necessários para que, sim, a gente continue tratando dados pessoais, extraindo o valor deles e aproveitando para gerar experiências diferentes, personalizadas para o nosso público final, mas desde que essas regras de governança e controles de risco estejam bem assentados. Então, hoje, a ideia é conversar um pouco sobre essa retrospectiva, esse período que nós passamos de conhecimento da lei, entendimento dos processos de negócio e adequação e entrar em pontos relevantes de governança, as incógnitas, as dores do mercado hoje para a governança dessa operação. quando se fala numa nova regulamentação, como é o caso da LGTB, que traz muitas obrigações que nós não tínhamos antes, é natural que, num primeiro passo, todo o movimento seja para nos adequar. Muitas empresas já passaram por essa etapa de realizar o seu assessment, verificar quais são os dados pessoais que fazem parte dos seus negócios e atividades, com quem compartilhamos internamente, externamente, como, quais são as avaguardas de segurança que são aplicadas a esses dados ou sistemas e bases que armazenam esses dados. Toda essa fotografia, esse diagnóstico que é inicial traz-se a entender quais são os ajustes de rota que precisam ser feitos, quais são as documentações que precisam ser desenhadas, os processos que precisam ser estabelecidos. e a essa altura da divigência da lei já entendemos que esse não é um projeto na empresa que tem um prazo de validade, que ele acaba algum dia, porque na medida em que a gente consegue se adequar a essas obrigações legais e aqui levando em consideração toda a proporcionalidade da condição da empresa de investir nessa adequação, o tamanho da sua infraestrutura e da sua responsabilidade em relação aos dados, a governança se inicia e vários problemas práticos começam a surgir. Aquilo que na teoria ou na norma parecia simples, quando todo o nosso framework regulatório já foi identificado, já sei quais leis e normas preciso respeitar, desenhei minhas políticas, meus manuais, as regras, fiz todo o planejamento corporativo para cumprir todas essas obrigações, também documentei os meus controles, direcionei as minhas ações, trabalhei com conscientização, com checagem de conhecimento daquelas pessoas chave na operação sobre os temas de privacidade e riscos dessa operação também, quando tudo fica pronto nesse projeto de adequação e nós nos sentimos aqui mais confortáveis num nível de risco mais controlado, mais gerenciado que a governança começa e a governança de privacidade envolve utilizar todos esses frameworks da forma correta para ter conhecimento dos riscos de privacidade, reportar eles adequadamente, medir adequadamente para basear tomada de decisão na companhia, para basear toda uma estratégia de priorização de investimento e de iniciativas. Quando a governança começa, portanto, as dúvidas práticas surgem porque nem sempre aquilo que foi escrito na nossa política ou controle que foi previsto resolve todos os nossos problemas. E foi pensando nessa fase que nós preparamos esse conteúdo de hoje, esse debate, nós conversamos com diversos DPOs de mercado, encarregados de proteção de dados que já conduzem as suas operações de privacidade e perguntamos quais são as suas dores e várias surgiram, várias dores surgiram, surgiram dores atreladas à resposta de incidentes, os incidentes começaram a acontecer, como que eu meço se tem risco relevante para saber se eu preciso notificar titulares, notificar a autoridade nacional, como eu faço para medir os riscos atrelados aos meus terceiros, o mercado, ainda não atingiu um nível de maturidade em que a maioria das empresas esteja se sentindo segura e adequada com relação à lei e muitas vezes nós temos terceiros que são fundamentais para a nossa operação, que sustentam a nossa operação e o fato de eles não estarem adequados nesse momento não deve ser um impeditivo para o desenvolvimento do meu negócio até porque o fundamento da lei é garantir a governança do tratamento desses dados pessoais para desenvolvimento de negócios para a sustentação dos negócios mas muitas vezes eu preciso adotar alternativas preciso adotar planos de ação mitigação condições para renovação contratual enfim situações particulares que vão surgindo na governança conversamos com todos esses GPOs e pedimos para eles trazerem essas dores para a nossa visão e de todas essas dores nós selecionamos três selecionamos três tópicos mais mencionados sobre governança do programa de privacidade para premissar aqui alguns temas relembrar alguns conceitos importantes esclarecer nosso ponto de vista sobre como que essa situação pode avançar então nós vamos compartilhar com vocês algumas perguntas até para vocês opinarem desses três pontos que foram trazidos aqui pelos GPOs entrevistados quais pontos que vocês entendem que são mais relevantes hoje olhando para o cenário no Brasil olhando para a operação no negócio nas empresas em que vocês aturam esses três pontos trazidos foram primeiro como de fato construir cultura de privacidade em uma organização uma cultura efetiva uma cultura em que as pessoas realmente compreendam a importância sensibilidade tenham conhecimento sobre o tema e também saibam da sua responsabilidade sobre a disseminação desse conteúdo como engajar os privacy champions os embaixadores de privacidade de fato aqui a problemática não é performance só performance a problemática é nós vamos passar por alguns pontos esclarecer exatamente quem faz o que quando com quem e para atingir qual finalidade quando a gente fala de governança que é o tema desse primeiro tópico é impossível que ela funcione sem uma boa divisão de tarefas e esclarecimento de expectativas em relação a cada papel e por fim como sensibilizar a liderança então nós vamos falar sobre esse primeiro tópico na sequência em seguida o ponto mais apontado pelos DPOs foi o próprio gerenciamento dos riscos de privacidade que é um risco de privacidade afinal como eu faço para identificar esses riscos na minha operação como eu controlo isso numa matriz como eu reporto esses riscos e para que eu utilizo esse report como eu extraio informação valiosa desse controle e a terceira questão terceiro ponto muito presente em todos os debates sobre privacidade e proteção de dados gerenciamento de consentimento a gente tem algumas situações em que essa empresa essa organização tem um grande volume de consentimentos para gerenciar nós vamos trazer aqui alguns exemplos em estruturas complexas com muitas bases de dados diferentes sendo alimentadas por esses dados muitas vezes com empresas diferentes dentro do mesmo grupo econômico que tem o interesse em compartilhar dados entre elas então a gente precisa olhar com cuidado para essa limitação afinal nesse caso aqui nessa pergunta trazida pelo DPO as finalidades das empresas são completamente diversas precisamos ter mais cuidado porque essa finalidade para o consentimento tem que ser específica vamos abordar os temas eu queria trazer aqui alguns pontos de vista para vocês e ao final também vai ser um prazer receber todas as perguntas e debater um pouco mais sobre o assunto falando de cultura de privacidade e proteção de dados hoje como esse processo é conduzido geralmente quando se fala de cultura se trabalha com conscientização com treinamentos com workshops com e-learning vídeos on-boarding muito conteúdo direcionado para colaboradores para todos para terceiros e fornecedores que atuam junto conosco e tratam dados pessoais muito conteúdo a ser absorvido isso é verdade e também no mesmo sentido com a liderança para que compreendam a importância desse tema a governança ela é um alicerce de todo o nosso programa de privacidade se ela não funciona nada funciona é como se aqui no exemplo do caiaque cada um remasse para um lado e com sorte andariam em círculos nós precisamos definir exatamente essas responsabilidades mas o problema da cultura e da governança se encaixam na coerência das ações que essa empresa que essa companhia adota no dia a dia para reafirmar para reforçar o seu posicionamento de defesa e de seriedade com relação a privacidade de proteção de dados então aqui eu quero destacar primeiro dois pontos há uma dificuldade das empresas em compreender o real papel do DPO o DPO o Data Protection Officer ou encarregado ele tem um papel de recomendador ele é um experte no tema eu digo ele mas a gente sabe que pode ser uma empresa terceirizada um comitê num modelo de governança descentralizado mas o DPO nessa figura é um recomendador ele precisa sempre posicionar o controlador daquele cenário que oferece menor risco daquele cenário que cumpre a legislação que atende as expectativas do legislador dos titulares dos dados e da autoridade mas ele não é um decisor então conflitos atrelados a decisões do DPO devem ser mitigados sob essa perspectiva de que ele é um recomendador de boas práticas e do melhor caminho a ser seguido resolvendo isso nós temos um alinhamento de conhecimento na companhia porque nomeado o DPO isso precisa ser anunciado precisa ser divulgado não só a nomeação mas quais são as suas responsabilidades o seu papel e para que que ele pode como que ele vai contribuir com o programa de governança e como que os colaboradores as pessoas podem contar com ele né e seguindo esse racional o DPO também precisa adotar uma postura de harmonia de relacionamento de integração com as áreas de negócio de se mostrar como uma pessoa disposta a viabilizar negócios a encontrar os caminhos corretos para que a empresa atinja os objetivos dela e não uma postura de inviabilizador porque isso afasta as áreas de negócio afasta as pessoas da operação né e trazer toda essa governança para a coerência trazer a cultura né a estabelecimento da governança de privacidade para a cultura da empresa vai muito além da realização de treinamentos workshops e desenvolvimento de materiais mas avança para as ações do corpo diretivo do C-level do nível de liderança da companhia quando se fala em top-down né em criação de cultura de privacidade top-down o que isso quer dizer quer dizer que é importante sim que esse level que diretoria façam a sua parte e falem sobre privacidade e proteção de dados sobre segurança da informação se posicionem perante os colaboradores e digam da importância do tema e de todas as vantagens que isso traz para o negócio para todos ficarem cientes mas a partir daí todas as ações precisam conversar com esse discurso né a liderança o C-level precisa garantir ao C-level o acesso para reporte de riscos ou para pedidos de ajuda para levar informações que são importantes e que precisam de tratativa urgente precisam garantir numa pauta executiva uma pauta de um comitê de riscos uma pauta fixa para o D-P-O levar os temas que ele precisa para organizar a governança dentro da companhia passar o recado a mensagem de que as agendas solicitadas por essa governança pelo D-P-O pelo menos nesse início até o programa de governança venha a tração essas agendas devem ser priorizadas o D-P-O o time de privacidade precisam ser ouvidos e a coerência além do discurso é a adoção dessas ações inclusive a nomeação de Privacy Champions que a gente vai falar já já alinhada com o empoderamento com o dar voz com o tornar porta-voz o D-P-O daquele tema muitas vezes para toda a companhia muitas vezes os diretores ou a liderança tem receio de tocar no assunto de privacidade e proteção de dados ou segurança da informação porque são assuntos sensíveis e delicados e não são binários e o D-P-O também precisa ter a postura de se apresentar coerente nessa situação mostrando que ele pode blindar esses executivos que ele é o experto no assunto portanto ele deve ser o porta-voz ele deve conduzir o discurso de estratégia e de objetivo daquela companhia estreitar essa relação com a liderança faz parte da adoção de uma comunicação mais objetiva também um dos pontos da pergunta do nosso D-P-O foi como que eu faço para sensibilizar a liderança da importância do programa e aí eu trouxe aqui uma dica para vocês que nós chamamos de golden words são palavras de ouro algumas palavras estratégicas específicas que sempre devem ser utilizadas nessa comunicação com C-Level e com liderança porque é uma linguagem menos técnica e mais aproximada daquilo que eles compreendem geralmente são situações que giram em torno de lucro como que o programa como que uma iniciativa do programa pode gerar lucro para a empresa por exemplo se eu mostrar que eu estou minimamente adequado eu posso ter mais oportunidades de mercado porque os meus parceiros comerciais vão se sentir confortáveis em fazer negócios comigo enquanto os meus concorrentes podem perder oportunidades isso traz oportunidade e lucro para a empresa e assim por diante custo, benefício de investimento em controles para mitigação de risco ou de iniciativas para melhorar a eficiência operacional para a satisfação do cliente para gerar confiança gerar credibilidade no cliente aproximar ele da operação e sempre o tema de hoje e de todos os nossos próximos webinars risco o risco que se mitiga risco legal risco operacional financeiro e como que esse risco se traduz na operação uma outra ferramenta de cultura muito utilizada hoje em dia são os embaixadores de privacidade os privacy champions eles são esses pontos focais que nós nomeamos nas áreas de negócio como os olhos do DPO como se o DPO fosse clonado na melhor das hipóteses e este ponto focal servirá de ponte e de fiscalizador também e de ajudante de toda aquela operação na área de negócio dele é importante que ele conheça que ele tenha o perfil correto até para ele engajar a gente está falando de engajamento de privacy champions que ele tenha um papel bem definido esclarecido que o perfil dele esteja correto se é uma pessoa que vai navegar na área de negócios para identificar esses riscos de privacidade de forma proativa para trazer pontos de resistência da área com relação à mudança precisa ser uma pessoa que tem um determinado perfil que é mais comunicativo colaborativo que tem um perfil mais aproximado de liderança é muito comum que os privacy champions sejam nomeados em nível gerencial por conta disso por ter a visão de toda a operação e ter a noção também da leitura das entrelinhas da resistência à mudança da necessidade de pensar no negócio pensar na adequação conseguir pesar isso junto ao time de privacidade de uma forma mais efetiva bom selecionado o perfil e o papel desse privacy champion é necessário fazer um onboarding dele ele precisa compreender o que é esse papel qual função ele vai exercer quais são as expectativas atreladas à função dele que é esperado isso precisa e deve ser definido numa matriz de responsabilidades para deixar o mais claro possível toda essa atuação e deve haver um alinhamento se possível recorrente quinzenal mensal dependendo do ritmo da operação para que ele tenha a oportunidade de falar para que ele tenha a oportunidade de trazer para o time de privacidade os acontecimentos da sua área os últimos produtos desenvolvidos os últimos terceiros contratados os últimos processos de negócio que vem sendo desenvolvidos justamente para auxiliar o time a identificar riscos que eventualmente ele não esteja vendo ele deve ser treinado deve ser preparado para essa função mas não é esperado que ele vire um especialista em privacidade e proteção de dados num primeiro momento de atuação até porque o background a formação do privacy champion não precisa ser necessariamente jurídica como nós vamos tratar com várias áreas de negócio na empresa nessa governança distribuída os perfis as formações dos privacy champions são as mais variadas mas durante esses treinamentos e reuniões esse aprendizado ele vai acontecendo pela experiência e pelo estudo também mas Samara o papel do meu privacy champion está correto o perfil dele também eu fiz todas as ações de onboarding e mesmo assim ele não engaja o que eu faço? qual é o caminho? bom a gente tem que ser razoável também e imaginar gente que quando a gente cria uma nova governança na companhia e traz novas tarefas responsabilidades e distribuímos isso entre as pessoas não há uma expectativa por parte delas de absorção de maior trabalho naquele momento não se trata de um trabalho que elas têm conforto ou domínio para fazer então é um trabalho que tende a ser postergado ou não priorizado e ao mesmo tempo esse papel ele é um papel muito embrionário em que as companhias as empresas estão sentindo a governança de privacidade nesse momento como ela vai funcionando então não há um racional pronto para determinar por exemplo ou justificar um investimento uma remuneração diferenciada ou qualquer tipo de reconhecimento financeiro na maioria das companhias isso não acontece então se colocar no lugar do privacy champion nessa situação é importante para entender os principais fatores de desmotivação que são geralmente não conhecer o seu papel não ter perfil adequado não ter sido orientado com relação ao onboarding e não receber nenhum tipo de recompensa por isso ou reconhecimento por isso é importante que se trate o papel do privacy champion como um papel estratégico na companhia um papel que vai trazer para o currículo dele para a experiência profissional dele uma agregação de valor uma valorização que é uma valorização para a vida e não só para aquele momento em que ele vive na empresa e se não há abertura para fazer qualquer tipo de reconhecimento financeiro ou de alteração de posição de cargo naquele momento que então se construa um ambiente mais agradável para que ele tenha a condição de saber exatamente o que fazer e quando e se possível que se adicione no meio dessa atuação algum tipo de reconhecimento seja um prêmio seja uma medalha um troféu um prêmio de reconhecimento seja um presente seja um valor simbólico de reconhecimento que motive que motive o Privacy Champion a chegar lá e para isso tem sido muito utilizadas as estratégias de gamificação ou ludificação eu trouxe aqui para vocês um exemplo muito simples de tarefas de um programa de governança distribuídos em três temporadas durante o ano de governança de privacidade vamos considerar que cada temporada que tem quatro meses durante o nosso ano de governança o Privacy Champion tem prazos para cumprir essas tarefas e se ele cumpre todos os prazos junto com a área de negócio atualizando o inventário preenchendo os relatórios de risco e de privacidade participando dos e-learnings e dos workshops sempre que convocado fazendo as suas horas de treinamento obrigatórias ajudando a atualizar as políticas e normas da sua área de acordo com os novos processos que surgem se ele cumpre todos os prazos e incentiva a área de negócio a avançar para essa segunda temporada para esse segundo patamar no intervalo entre uma temporada ou outra há uma medição de eficiência um reconhecimento ou até um quiz é muito comum em gamificação que se use o conceito de passa ou repassa num quiz para testar conhecimento de uma forma mais divertida e não só testar a transmissão do conhecimento falada ou treinada mas transformar isso numa brincadeira para melhorar a absorvição do conhecimento tá então aqui são alguns insights que eu trouxe para vocês de governança e de privacidade vou avançar para o segundo tema que é gerenciamento de risco e aqui gente o mais importante da governança e do gerenciamento de risco é garantir ou tentar ao máximo estabelecer a empresa numa posição em que ela não fica no escuro o risco é comum a gente convive com o risco ele sempre vai existir em qualquer operação muitas vezes vamos mitigar muitas vezes ele vai ser residual ele vai continuar existindo no dia a dia e nós precisamos entender exatamente quais são os planos de ação que mitigam esses riscos e para adequar esse cenário de riscos de privacidade o importante é que esses riscos o time de privacidade de IPOs saiba como identificar esses riscos quais são as portas de entrada e como gerenciar e reportar isso no dia a dia para tirar a empresa desse cenário de escuro risco bom é risco conhecido o famoso ditado quando se conhece o risco você sabe como endereçar você sabe aprovar na alçada correta a absorção desse risco se for do interesse da empresa para isso eu trouxe aqui para vocês uma definição de risco de privacidade às vezes a gente se pergunta o que é um risco de privacidade afinal qualquer ameaça qualquer dano qualquer prejuízo que derive de um processo uma atividade nossa de negócio que impacte dados pessoais impacte os titulares possa impactar a empresa legalmente operacionalmente até reputacionalmente e quais são os pontos de entrada de identificação desses riscos todos aqueles frameworks que nós trabalhamos na fase de adequação quando se preenche um relatório de risco um relatório de impacto a privacidade dados pessoais se tem lá os riscos mapeados então esses riscos podem ser alimentados numa matriz de riscos podem ser medidos de acordo com o seu impacto com a sua gravidade ou probabilidade de ocorrência podem ser formalizados caso haja o interesse de uma área de negócio em assumir esse risco que isso seja devidamente formalizado porque no futuro se acontece um incidente acontece um problema a primeira coisa que geralmente você pergunta é quem tomou essa decisão quem tomou a decisão de absorver o risco quando por quem sob quais circunstâncias outros fatores aqui de identificação de riscos programa de gestão de terceiros hoje a maioria das decisões judiciais que já existem no Brasil baseadas na LGPD que sancionam que aplicam multas ou que aplicam obrigações dizem respeito a compartilhamento indevido de dados com terceiros esse é um risco que é uma tendência é uma tendência que as nossas autoridades foquem em investigar o compartilhamento indevido de dados com terceiros e a autoridade nacional deve seguir essa tendência também quando iniciar a fiscalização e aplicação das suas sanções então todos os frameworks e processos implementados na adequação trazem riscos para uma matriz que podem ser até formalizados em cartas de risco dependendo do risco a ser absorvido se ele é muito alto se ele necessita de uma aprovação de uma alçada correta se ele demanda da empresa o provisionamento de um valor para cobrir esse risco no futuro se ele se concretizar existe essa possibilidade de formação de controle e os frameworks aqui podem ser os mais variados nós temos já frameworks de NIST de ISO como o próprio Leandro mencionou mas também frameworks que podem ser padrão já utilizados pela empresa em uma área dedicada a isso e por fim vamos falar um pouquinho de consentimento a pergunta do nosso DPO aqui foi eu tenho um grande volume de consentimentos tenho muitas empresas no mesmo grupo econômico e elas têm finalidades diversas de atuação como que eu faço para gerenciar tudo isso junto saber qual é a última visão do cliente o último desejo dele qual foi o último momento em que ele consentiu ou revogou o seu consentimento perante qualquer uma das minhas operações isso pode se mostrar muito complexo quando eu tenho nesse exemplo eu ilustrei aqui o exemplo do nosso entrevistado pode se mostrar muito complexo na operação quando eu tenho objetivos diferentes aqui eu trouxe o exemplo de três empresas debaixo do mesmo grupo econômico uma com foco financeiro e oferecimento de cartões de crédito a outra com foco em varejo loja e venda de produto e uma outra com foco em e-commerce e a comercialização desses produtos em ambiente online quando nós temos esse cenário e nós lembramos que a finalidade do consentimento precisa ser específica o racional é que determinada determinado que a base legal é o consentimento que eu compreenda quais são qual é todo o caminho desse consentimento nos meus produtos nos meus serviços nos meus processos para governar quais processos ele autoriza e quais processos a revogação desautoriza e quando eu tenho isso dividido entre muitas empresas no grupo com finalidades diferentes em tese o consentimento que se obtém para aquela operação eu trouxe aqui o exemplo de marketing ou de profiling geração de perfil de clientes e de titulares ele é obtido para aquele controlador aquele CNPJ para que ele desenvolva a sua atuação se não houver transparência necessária ou fundamento legal esses dados não deveriam ser transmitidos para outras empresas do grupo que tem finalidades diferentes de atuação se a expectativa do titular não está alinhada se não há um relacionamento prévio estabelecido com esse titular porque esses dados nesse contexto podem ser utilizados ao contrário do desejo dele desse titular e isso pode fazer com que ele sinta que seus direitos foram violados e pode gerar uma reclamação existem aqui muitas situações particulares quem já conviveu um pouco com o consentimento sabe que a análise se dá muito caso a caso então existem algumas situações em que se eu tenho duas empresas diferentes mas que os serviços conversam então quando eu vou no varejo e eu compro um produto se lá no próprio varejo me oferecem um produto da empresa financeira que é um cartão de crédito por exemplo isso é muito comum nos varejos hoje aqui no Brasil se o cliente manifesta interesse ele tem interesse em conhecer mais sobre aquele serviço ou produto financeiro aí sim se poderia basear por exemplo num legítimo interesse já relacionamento prévio com aquele cliente já uma expectativa de relacionamento manifestada então com base no legítimo interesse poderia sim ser justificado compartilhamento de dados entre grupos econômicos mas desde que todos os outros entre empresas do grupo econômico desde que todos os outros requisitos sejam cumpridos também a transparência em todas as políticas os avisos de privacidade a possibilidade de dar o opt-out a qualquer momento para garantir o equilíbrio dessa relação dos direitos do titular e os direitos da empresa alguns outros pontos quando nós temos muitas operações diferentes o que é comum também é que o ponto de coleta do consentimento não seja o mesmo você pode olhar para uma operação como essa e pensar que é praticamente impossível governar consentimento sem algum nível de automatização porque existem informações diferentes entrando por pontos de entradas diferentes e sendo armazenadas em bases de dados diferentes também trabalhar com essa governança manualmente num volume de operação como foi narrado aqui pelo nosso DPO é muito difícil mas quando se tem essas três empresas e ainda pontos de entrada diferentes o consentimento coletado por meio de um contrato um documento físico lá na empresa financeira um consentimento coletado pelo Pimpad na loja no momento em que ele interage com o atendente um consentimento coletado no site ou até mesmo no call center a opção de dar o consentimento ou revogar o consentimento no call center por voz por comando verbal como que eu faço para que todas essas operações conversem então eu trouxe aqui dois pontos para tratar com vocês o primeiro deles é que existe a possibilidade sim de se pedir o consentimento do titular já no texto do consentimento de forma transparente trazendo que ele concordaria com o compartilhamento dos dados entre empresas do grupo isso pode gerar uma primeira impressão de que se eu condicionar o consentimento ao compartilhamento dos dados entre empresas o titular tende tem uma probabilidade maior de negar o consentimento mas tem que ser feita uma análise de custo-benefício ou até alguns testes de performance porque pode haver um custo-benefício maior de coletar menos consentimentos nesse momento mas a exploração ou tratamento desses dados por todas as empresas compensaria né esse essa diferença esse overlap de consentimentos não coletados então é importante aqui fazer esse tipo de análise porque pode ser vantajoso para a empresa e outros pontos atrelados a tecnologia são a possibilidade de se ter uma plataforma um software de gerenciamento de consentimento que hoje é muito comum no mercado muito disponível e acessível financeiramente né em que haja um ponto de coleta único desse consentimento ou de revogação com a conexão com todas as bases de dados para que essa melhor informação a informação mais atualizada seja replicada ou até com um pouco mais de estrutura e de investimento que se tenha ali uma num MDM um Master Data Management ou um Golden Record bases de dados com estruturas de casos de uso e regras que fazem toda essa administração e gerenciamento do último consentimento que foi dado pelo cliente isso organiza aquela situação em que o cliente se relacionando com a empresa financeira ele dá o opt-in ou ele dá o consentimento dele para envio de marketing direcionado depois ele se relaciona com o varejo e ele revoga esse consentimento e se relaciona com o e-commerce e dá o consentimento de novo então para cada operação gerenciar os casos de uso e a última informação é saudável para entender exatamente como agir em relação àquele cliente naquele caso e para isso é importante como premissa como requisito que se tem uma visão única se tem uma base única ou uma visão única daquele cliente para ter a certeza de que estamos levando a informação mais atualizada em consideração bom esses são os pontos pessoal muito obrigada estamos abertos a perguntas e questionamentos de vocês e qualquer dúvida ficam aqui os nossos contatos excelente excelente pessoal para aqueles que não entraram um pouquinho atrasado no evento não pegou a introdução e a abertura a gente teve aqui a apresentação do Leandro Augusto que é o nosso sócio líder de Cyber Security na América da KPMG do Brasil e América do Sul e a nossa professora sócia Samara Chu sócia de privacidade da KPMG no Brasil peço que a gente já está recebendo algumas perguntas aqui peço que faça as perguntas pelo chat se possível identifique a sua empresa e vamos começar aqui o debate talvez aqui respeitando a ordem não sei Leandro está aí Leandro está aí está aqui né respeitando a ordem das apresentações a gente fez uma pergunta interativa Leandro e eu queria só compartilhar aqui como que atualmente a sua empresa faz gestão de risco cibernético e a gente teve como resultado 20% modelo qualitativo 3% modelo quantitativo 55% modelo híbrido e para minha surpresa eu achei muito alto não adotamos o modelo de gestão de riscos cibernéticos eu confesso que eu achei um pouquinho alto e talvez a primeira pergunta para a gente aquecer é para as empresas que estão iniciando na gestão de risco cibernético qual é a sua recomendação além obviamente de contratar a KPMG Lúcio me espantou o modelo híbrido cara eu dificilmente vejo dificilmente eu vejo risco cibernético quantitativo quantitativo é medir em milhões de reais o tamanho do problema que a gente tem me assustou um pouco esse número mas naturalmente e a forma com que a gente mesmo controlou riscos históricos o qualitativo ele é mais simples para a gente fazer o primeiro modelo então claramente para quem não iniciou eu diria que é o qualitativo com uma boa visão de controle eu nem faria o qualitativo para tudo eu faria o qualitativo para os meus principais negócios para as minhas principais operações e depois derivaria isso para o restante mas eu estou mais intrigado com essas respostas eu vou depois dar uma estudada aqui na segurança dessas perguntas e respostas legal legal e aqui vindo do público na primeira pergunta aqui talvez para Samara aqui tem uma pergunta interessante que me deixou intrigado também o que temos visto é que a gestão do consentimento está caindo em desuso você concorda que a tendência você concorda que a tendência seria gerar minimização e mais transparência sobre o uso ao invés de uma gestão de consentimento bem mais complexa estranha essa faz sentido faz sentido faz muito sentido na verdade essa sensação de que o consentimento cai em desuso ela é um reflexo da lei na minha opinião porque antes da LGPD o consentimento era a única base legal que nós tínhamos para tratar dados pessoais e com a LGPD nós ganhamos 11 opções 11 opções que se encaixam em vários cenários da empresa dos processos de negócio o consentimento ele é muito específico ele é para situações muito específicas definidas em lei então quando se prepara um inventário de todas as nossas operações de tratamento de dados e a gente coloca lá as bases legais que sustentam as operações o número de consentimentos é muito baixo ele é bem mais baixo do que antigamente por isso essa sensação de que ele cai em desuso e sim é muito caro gerenciar consentimento é muito difícil garantir uma visão completamente correta do desejo do cliente no momento em que eu opto por abordá-lo ou por desenvolver qualquer iniciativa com os dados dele então é muito mais inteligente e mitiga muito mais risco e higienizar essas bases garantir que eu só tenho dados sensíveis ou dados de menores de idade porque eu realmente preciso deles eu tenho uma obrigação legal de guarda ou uma operação que dependa dessas informações porque hoje quanto mais dado acumulado sem uma justificativa uma base legal como uma execução de contrato como outras bases que não o consentimento para a operação demandam uma interação com esse titular muito recorrente e o titular está cansado o titular não quer mais clicar em tantos botões o que se fala é que o titular não quer controlar o consentimento ele quer que os dados dele sejam tratados que ele obtenha todos os benefícios mas que ele tenha ali a sua segurança as suas expectativas respeitadas durante esse processo legal, legal algo a completar Leandro não vai ser um requerimento para o Open Banking o consentimento como é que a gente vai já é já é quem quiser ouvir mais um pouquinho de consentimento na nossa sessão do Open Banking com certeza a gente vai falar desse assunto que também é um risco mas eu complementaria só um ponto da resposta da Sars se a gente pudesse minimizar tudo aí a gente não precisaria de base legal esse seria o mundo fantástico e também se a gente pudesse minimizar tudo a gente também não estaria cumprindo com um dos princípios da LGPD que é o princípio da necessidade então a gente está falando de duas penalizações se eu fizer o consentimento errado e além disso tudo eu não teria a necessidade de tratar esse dado mas é só para complementar a pergunta dá para ficar oito horas falando desse assunto mas é isso mesmo a gente não pode esquecer de base legal e também dos princípios esse é um negócio interessante não importa você escolher uma base muito complexa ou pouco complexa se você não cumprir com os princípios esse também é algo que a gente tem que olhar em detalhes deixa eu só palpitar um negócio aqui dessa pergunta será que a Samara não estava falando do customer experience também você não tem que considerar nesse momento todo o customer experience totalmente o risco zero o customer experience vai perder o customer esse meu ponto essa é uma tendência inclusive Diogo isso é muito discutido na Europa hoje quando a gente fala das instituições internacionais que debatem esses temas mais atuais de proteção de dados o tema da pauta hoje é o quanto que os titulares dos dados estão estressados com esse foco exagerado em controle de consentimento na quantidade de botões e de opt-ins e de permissões que eles precisam dá-lo ao longo da jornada e que compreender isso junto ao titular entender qual a experiência que agradaria mais ele até contribuiria para ele compartilhar o dado conosco com mais segurança com mais confiança então é sim uma tendência Lúcio eu acho que eu tenho uma pergunta aqui que eu tenho que eu também tenho uma curiosidade eu queria saber a opinião dos dois qual que é o envolvimento dos conselhos e comitês e aí eu queria perguntar também esticando para auditoria interna as áreas as linhas de defesa que tem na companhia e como que vocês veem isso primeiras damas vamos lá nós temos depende muito do modelo de governança na empresa mas aqui no Brasil tem sido muito comum um modelo híbrido justamente porque nós temos uma maturidade muito baixa no tema e no modelo híbrido de governança a gente distribui essas responsabilidades entre todas as áreas de negócio privacy champions GPO justamente para que eles aprendam também com a operação e contribuam para a operação nesse formato nós temos sim várias áreas que são estratégicas e participantes ativas do programa Diogo que são segurança da informação tecnologia da informação controles e riscos compliance compras e auditoria a auditoria depois de implementado o programa e iniciada a governança é quem vai contar se as regras foram de fato incorporadas na operação e quais são os ajustes de rota que nós precisamos fazer ou os reforços de conscientização e de conhecimento para garantir que a operação funcione como ela deve então a participação das áreas é muito importante e isso faz parte também da construção da cultura de que a responsabilidade por privacidade e proteção de dados não é só do DPO ou só do time de privacidade mas que cada um tem o seu papel e a sua importância nessa tarefa né e eu acho até para para completar acho que o Leandro vai falar agora será que aquele customer experience que a gente falou não é um tema que eu acho que tem a ver com a pergunta aqui o comitê o conselho de administração né sem dúvida não deixa de ser um risco né eu acho que tudo tem dois são dois pesos duas medidas mas tudo tem o seu benefício e o peso disso né Diogo acho que muitos debates que a gente tem tido sobre minimização redução de dados necessidade etc passam pelo debate de negócio né a gente entende que muitas vezes a gente precisa tomar uma ação mas a gente também entende que o negócio como a Samara falou a lei não veio para brecar uma empresa de fazer negócio ela veio para ajudar com que essa sistemática ocorra né de maneira mais segura respeitando os direitos e etc então eu acho que é uma questão de harmonização acho que a gente vai chegar um tempo exato legal tem um ponto específico aqui do meu amigo Carlos Donizete que é como tratar a privacidade do ponto de vista a Samara comentou muito essa questão da cultura e da disseminação como um ponto regulatório ou como um tema de segurança cibernética com impacto regulatório específico essa pergunta é excelente né porque quando se fala de privacidade e proteção de dados é difícil achar um outro tema que seja tão multidisciplinar um tema que envolva jurídico que envolva segurança da informação e riscos cibernéticos e tecnologia regras de compliance para garantir o cumprimento da lei então quando quando se fala que a governança distribuída é positiva num momento de maturidade que a gente tem agora é por isso é porque todas essas áreas têm um papel fundamental e exercem um controle fundamental na governança o Lúcio acho que na perspectiva de risco acho que foi isso que o Donizete também abordou é do mesmo jeito que a Samara fala da multidisciplinaridade da gestão do dia a dia do projeto e o quanto que as coisas são transitam de uma área para outra é ao meu ver acontece a mesma coisa quando a gente pluga os riscos de proteção de dados e privacidade na nossa gestão de risco corporativo porque tem determinados artigos determinados controles da LGPD que eles vão trazer para a gente o impacto até mesmo de imagem outro impacto regulatório outro impacto relacionado a enfim receita a gente pode ter sessão de receita enfim tem uma série de outras coisas e também o risco cibernético então eu diria que no momento que a gente define os fatores de risco de privacidade o plugue disso para toda a estrutura de gestão de risco da companhia diria que ele forma uma teia não tem uma resposta tipo pluga no risco cibernético talvez fosse o único Donizete que eu não plugaria porque senão você vai ficar vermelho piscante porque só se falar só se falar de cyber e de LGPD e proteção de dados na hora que a gente pluga os fatores e olha o resultado a gente simplesmente perde a visibilidade algumas empresas criaram risco específico a gente discutiu isso e montou nessa gestão de risco riscos específicos de proteção de dados ligados à privacidade então ele é um risco para e passo com o cyber ele recebe alguns inputs mas ele não é não tem essa natureza de ficar consolidado algumas empresas optaram para ter essa visibilidade no primeiro momento mas na minha visão ele vai ser distribuído ao longo do tempo para uma série de outros riscos legal tem uma pergunta para a Samara aqui da Maria Spector e eu acho que ela virou um pouquinho a visão do Cubo ela está falando o seguinte para avaliar e mensurar risco relacionado a LGPD em negócios business to business porque a gente falou muito business to consumer que a gente vê muitos exemplos relacionados e como conscientizar da necessidade de investimento isso é a afirmação ainda que a probabilidade de incidente seja reduzida em ambiente B2B perfeito o risco quando se fala de B2C ele é muito mais atrelado ao titular essa vitrine fica muito mais evidente porque o titular ele pode reclamar de qualquer desconforto a algum momento mas no B2B apesar de não haver essa relação com o titular do dado como cliente mais próxima há muita relação com titulares colaboradores todos os nossos colaboradores são pessoas físicas que tem os seus direitos de privacidade de proteção de dados que devem ser respeitados mas também com os nossos terceiros e fornecedores qualquer parceiro comercial que se relacione conosco precisa compartilhar minimamente dados da nossa negociação os pontos de contato e da negociação que vem sendo feita e se o objeto dessa parceria comercial envolver também o tratamento de dados isso é um fator de risco elevadíssimo para a empresa porque a divisão de risco ela acontece a lei fala que a responsabilidade ela é solidária então os dois respondem juntos e se a gente estiver falando de uma relação de consumo a responsabilidade é objetiva não importa nem de quem é a culpa todo mundo responde junto mesmo então eu vejo que para a B2B os principais pontos de risco seriam segurança da informação sempre gestão de terceiros e risco nessa relação e o contato com os titulares dos dados colaboradores que tem os mesmos direitos de qualquer outro titular e teve um outro ponto que ela trouxe teve esse primeiro ponto se consegue me lembrar a probabilidade de a necessidade de investimento como conscientizar a necessidade de investimento isso é uma pergunta essa é uma pergunta muito recorrente e a gente tem adotado algumas metodologias para justificar o investimento com base na proporção controle versus risco quanto custa o controle quanto custaria o risco aqui no Brasil nós já temos algumas referências de sanções aplicadas para levar em consideração quanto custaria descumprir uma determinada norma mas as referências são muito mais robustas lá na Europa eu trouxe até na apresentação um site que chama Enforcement Tracker que é um repositório de todas as sanções aplicadas de privacidade e proteção de dados em âmbito europeu e ele é muito bom para fazer benchmarking no B2B sim também a realidade na Europa do mercado é completamente diferente da realidade aqui do Brasil a gente não pode equiparar essas sanções como se a nossa autoridade fosse pensada da mesma forma mas é sim um norte uma referência de quanto se paga de multa por determinados tipos de infração assim como é uma referência desse mesmo site lá na Europa o ranking de que as situações mais multadas na Europa hoje são definições equivocadas de base legal ou uso de dados sem o consentimento adequado do titular então algumas referências de quanto uma infração custa e o quanto ela é recorrente podem ser extraídas dessas visões desses benchmarkings para justificar internamente o que vale a pena qual é o custo-benefício de se investir num controle que vai mitigar um risco ou não se é o caso de pensar no investimento desse controle mais para frente numa segunda onda de projeto num momento mais adequado para a empresa legal legal eu acho que não sei se eu estou pensando certo ou não Samara eu acrescentaria também que cada setor tem uma realidade setores regulados provavelmente você tem um risco mais muito maior eu já tinha uma pergunta aqui sobre isso como está a maturidade do mercado hoje ela é muito variada mas tem setores que são mais regulados como financeiro saúde que são setores que estão bem mais telecom que estão mais avançados na sua adequação muitos deles como telecom inclusive serviços essenciais precisam ter uma atenção ainda maior com o tratamento dos dados legal excelente chegou no final aqui estamos no já no estou estourando o cronômetro aqui Diogo quer uma mensagem para a gente fazer o encerramento você está no mudo obrigado né estava demorando para a gente fazer isso hoje se não seria ao vivo não obrigado por conduzir aí a perguntas e respostas temos várias aqui ainda vamos ver se a gente passa para o Leandro e para a Samara o pessoal deve ter deixado o e-mail aqui a gente ver se a gente consegue entrar em contato para puxar essa conversa aí do pessoal que tem dúvida também obrigado ao Coutinho também acho que ele teve que sair no finalzinho teve uma outra reunião Leandro Samara ótima apresentação obrigado muito conteúdo acho que a gente precisava de mais tempo aqui para para estudar de vocês mas acho que foi ótimo pessoal então muito obrigado a todos queria lembrar no próximo evento na próxima semana dia 13 como prevenir e prever os fatores de risco esperamos todos vocês às 5h30 da semana que vem um abraço a todos e boa noite um abraço a todos um abraço a todos e aí um abraço a todos e aí